Olá, pessoal, eu sou o professor Luciano Marcel Ribeiro, da Universidade Federal do Rio Grande, sou coordenador do curso de Ciência de Dados. Pessoal, a gente está vindo aqui para falar um pouquinho sobre o curso, que é organizado em três módulos, e basicamente o que eu vou falar hoje é sobre a importância do módulo 1 e o que ele representa dentro do curso. O que vem a ser então esse módulo 1? Ele foi organizado com disciplinas que a gente faz desde o processo de adaptação, que a gente considera importante, né, adaptar vocês ao ambiente, ou seja, conhecer um pouquinho mais das tecnologias que vocês vão usar nesse processo de formação, e também tem as disciplinas que a gente considera básicas. Por que a gente considera disciplinas básicas para esse primeiro módulo? Imagina que um aluno não tem uma formação na área próxima à computação, próxima à área mais envolvida da análise de dados, né, tem uma formação de licenciatura, por exemplo, né, vamos pegar um dos exemplos que a gente sabe que tem alguns analistas tributários que têm essa formação. Então, quando ele entra no curso, no primeiro módulo, ele começa a aprender como é que funciona a estrutura de dados, como é que funciona essa análise de dados a partir de planilhas, né, ele começa a dominar alguns conceitos que a gente considera básicos e considera introdutórios. Então, o módulo 1 tem um papel fundamental, que é o papel de adaptar pessoas que não são da área para que eles possam se sentir tranquilos depois para segundo e terceiro módulo. Então, normalmente o curso tem 360 horas e o nosso curso tem 540 horas. Por que ele tem 540? Porque ele tem 180 horas para adaptar vocês para essa realidade que vai ser construída aí ao longo da formação e para que vocês possam realmente se sentir seguros, se sentir presentes no curso sem nenhuma dificuldade. Então, é o que a gente acredita que esse módulo tem esse papel aí para aproximar vocês e dar uma nivelada aí para que todo mundo possa aproveitar o máximo dessa proposta que é construída entre a FURG e o SIN de Receita. Agordamos, então, que vocês façam a inscrição e qualquer dúvida a gente está à disposição. A gente tem recebido alguns comentários, né, do pessoal que já está inscrito, algumas pessoas que estão querendo tirar qualquer dúvida com a gente e a gente fica aberto. Então, tanto a FURG quanto o SIN de Receita está aguardando de forma ansiosa a inscrição de vocês lá. E cedos e seguros, vocês vão ver que os três módulos estão organizados da seguinte forma. Módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Então, o que a gente falou mais hoje foi sobre esse primeiro módulo que está aparecendo aí para vocês. Ele é composto por as seguintes disciplinas. Alfabetização digital, análise de dados em planilhas eletrônicas, ciência de dados na organização, introdução à visualização de dados, introdução à lógica de programação, tratamento de dados com técnicas de pipeline. Esse primeiro módulo é o que dá a base para que a gente possa se sentir seguro e, aí sim, fazer a formação para uma boa analista de ciência de dados, que é o que a gente espera que a gente possa contribuir com vocês.